E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando o Macleto Osado, seja bem-vindo no canal de vídeo do Youtube Vamos sair aqui de Botafogo E pegar o Aterro do Flamengo, bem do início Tô aqui em frente aos cemitérios São João Batista Aqui é complicado o trânsito, porque junta as pistas de quem vem lá de Copacabana Aí o pessoal que vem dali, o pessoal que vem de doutoraria E aperta tudo aqui e fica merda Pra mato grande, mato pequeno assim é mais fácil A intruida aqui eu não tinha dificuldade não Aí o cemitério São João Batista Amorada de muita gente aí Eu não vou morar na zona sul nem depois de morto Piada sem graça Vamos passar aqui pela rua Arnaldo Quintela Eu trabalhei aqui muitos anos atrás Os companheiros de Dona Rosa, os profissionais do trânsito Deixar eles irem na frente Eles têm mais pressa do que eu Apesar de eu estar mais rápido do que eles Em alguns momentos Mas ali naquele momento corredor E são os reis E eu tô com essa pedaleira aqui abaixada Por ficar merda Mesmo sendo lento no corredor Você ganha muito mais tempo De moto Eu tô madeirando mais Porque eu tava muito violento Eu tava Aqui eu vou por aqui pelo canchinho Eu tava muito violento E eu tava acertando o retrovisor Então eu resolvi Diminuir um pouco mais o ritmo Mas é mais tranquilo Aqui tinha o Trif Foi onde eu vim Onde eu até conheci Era bem aqui, ó Mas fechou Botafogo Aqui Botafogo, Urca Aqui eu nunca sei Qual é o bairro direito Acho que de lá de cá Botafogo do outro lado Ali é Urca Vim 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 2 Vim Aqui estamos na terra do Flamengo, bem do início Está batendo aqui, vou fechar essa jaqueta toda Para ver se bate menos a gola Aqui estamos bem no início da terra do Flamengo, aqui é o ensinado de Botafogo Aqui que tem uns barquinhos ali, como vocês estão vendo É muito bonito aqui Inclinar bem aqui a moto, 80, estava 80, agora 78, agora estou 80 de novo Está ventando bem aqui Mas já não sei se é por causa da bolha, né? A bolha eu fiz aquele negócio que eu falei, deu uma empurradinha aqui Ela encostou aqui nessa pasta aqui, da carenagem, como eu falei no último vídeo Para tentar levantar aqui, mas não deu Eu vou ter que posicionar a bolha de outra forma Vou ter que estudar isso direitinho Vamos ver como é que está aqui, o vento está aqui, 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 aqui Pegou um pouquinho mais para cima só Se eu ficar assim já tem menos Eu acho que para mim, como sou alto, para mim tem que ser uma bolha mais comprida que essa Essa bolha para mim, acho que é pequena O negócio é eu investir mesmo num capacete, melhor a dinâmica Mas eu sinto bem menos vento no peito Essa linha azul aqui, é quando tem aquelas meia maratona do rei e não sei o que, corrida disso, daquilo Essa aqui é a linha que faz os corredores de elite Mas eu não estou achando instável não, sabe? Eu estou achando mais mesmo, é questão do vento mesmo Antes, ele está pegando mais na cabeça, antes pegaria tudo no corpo Vamos dar esticadinha aí Quem disse que eu não tenho quatro cilindros? É assim É moleque Ali é o monumento dos pracinhas, né? Os brasileiros que lutaram na segunda... Não sei se é na primeira e na segunda ou só na segunda guerra mundial Eu acho que é na primeira e segunda guerra mundial Não tenho certeza Ali estão os três... Estátuas representando as três forças, né? Marinha, Exército Aeronáutica A guarda daí, eu hoje acho que está com o Exército Eu não sei se é cada semana, cada turno, uma força que é uma força armada Uma das três forças armadas do nosso país que são os soldados que tomam conta ali Estou com ali tomando conta e tal Por causa de vandalismo, né? E aqui é o aeroporto Santos Dumont A entrada Está aqui Qualquer jeito, eu vou passar ali por trás para vocês verem É muito bonito E aqui é a base aérea da aeronáutica Terceiro Comar É logo ali na frente E agora vamos descer, vamos pegar o turno Marcelo Lencar Vamos fazer um vídeo só A terra do Flamengo, no sentido contrário Como eu estou acostumado, né? Em direção ao centro da cidade Em direção ao turno Marcelo Lencar Eu não sei se já passei ali por dentro ali da Praça 159 Como é que ficou, ficou muito bonito aí por dentro das paradas E estamos aqui descendo o túnel 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 tem um início de 80 e tem vários radares Essa pista aí estava com um xizinho, aconteceu alguma parada Esse pedaço aqui do túnel no sentido contrário, no sentido rodoviário Esse início é bem amadecido Esse início, aqui dali a mão para acelerar Mas, 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 mas Tem radares aqui E aqui, se não me engano Se não me engano Tem daqueles radares Que não utilizam a marcação no chão Eu uso o mesmo sistema dos radares móveis Então, tem que tomar cuidado Aqui tem um radar Aconteceu alguma coisa aí, ó Ih, arrebentou ali, cara Caraca A roda do carro saiu do lugar Parecia um Nissan Sentra A roda saiu do lugar Saiu do lugar a roda Sinistro Mas também que eu não O período visto não Não machucou ninguém, sinceramente Como eu falei com vocês em alguns vídeos atrás, né A luva já apertada, entrou no mesmo dia, né Aquele vídeo Ela já está um pouquinho mais Folgada E já entrou um pouquinho melhor Até se eu estou à mão Eu gostei dessa luva ProBiker Gostei bastante dela Bom, pessoal Estou saindo aqui do túnel Como vocês estão vendo O som na cara Eu não vi com o meu óculos escuro O meu óculos escuro está no bauleta Está no bauleta Mas Dá pra ir Dá pra ir É... Ouvinho é bacana Já cheguei Já saí do túnel Logo ainda Pinte a rodoviária Novo Rio Espero que vocês estejam gostando do vídeo E tenham gostado do vídeo Dê um like aí Para poder ajudar o canal Se não é inscrito Se inscreva no canal E clique no... O sininho Para poder receber notificação Dos novos vídeos Compartilhe os vídeos Na rede social O vídeo aí Nas redes sociais Nas redes sociais Para ajudar o canal Ih, caramba E não esquece de me seguir também Nas redes sociais Os links estão na descrição do vídeo Estão passando aí embaixo Também na tela Beleza É isso aí Vou ficar com um pouquinho de corredor Só até a rodoviária aí Obrigado Para assistir o vídeo Até os próximos vídeos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.